Caravá Capitão da Mata Caravá Salve Capitão da Mata Salve Conchorte da Mata Salve todos os caboclos Salve Meus irmãos de terreiro Apresento meu filho Fazendo esse ponto de homenagem Ao caboclo Capitão da Mata Saravá Capitão da Mata Viva ponto Eu vi Capitão da Mata Meu pai Eu vi Uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata Meu pai Eu vi Uma estrela brilhar Mas que noite linda Que linda cascata Olha seus filhos Meu pai O sorte da Mata Mas que noite linda Que linda cascata Olha seus filhos Meu pai O sorte da Mata Eu vi Eu vi Capitão da Mata Eu vi Capitão da Mata Meu pai Eu vi Uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata Meu pai Eu vi Eu vi Uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata Meu pai Eu vi Uma estrela brilhar Eu vi Capitão da Mata Eu vi Capitão da Mata Eu vi Capitão da Mata